Boa tarde, boa tarde a todas as deputadas, boa tarde a todos os deputados, boa tarde aos catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o colega deputado Ricardo Alba que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Por favor, deputado. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 77ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 12 de agosto de 2021. Presidência, deputado Nilson Berlanda, secretaria, deputados Ricardo Alba e Rodrigo Minoto. Às 9 horas do dia 12 do mês de agosto de 2021, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Eles fizeram uso da palavra os senhores deputados Maurício Scudlark e Ricardo Alba. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fez uso da palavra o senhor deputado Jair Mioto, bloco PSD-PSC. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação números 560, 580, 583, 585 a 588, barra 2021. As moções número 644 a 654, barra 2021. Esta com abstenção dos senhores deputados Rodrigo Minoto e Neudir Sareta. E o requerimento número 1455, barra 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos. Números 1450 a 1454 e 1456, barra 2021. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1729 a 1737, barra 2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Muito obrigado, deputado Ricardo Alba. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo número 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovado. Solicito a senhora que proceda à distribuição de expedientes. Imediatamente entraremos em breves comunicações. E o primeiro deputado, o próprio nosso deputado secretário, Ricardo Alba. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses do Vale do Itajaí, da Serra, do Litoral, do Planalto Norte, do Sul, do Meio Oeste, do Oeste catarinense, da nossa bela e santa Catarina, 7 milhões e 100 mil habitantes, 295 municípios, 1% do território catarinense, 1,2%. E com esse povo trabalhador aguerrido, com essa economia pujante, que faz Santa Catarina se destacar, não só no Brasil, no mundo inteiro. A gente tem que ter muito orgulho de ser catarinense, mas muito orgulho mesmo. Ainda mais agora, no mês de agosto, onde 11 de agosto se comemora o dia de Santa Catarina, da sua fundação histórica, em 1738. Santa Catarina nos dá orgulho, nos dá orgulho de ser catarinense. E falando em ser catarinense, em orgulho de Santa Catarina, agora, neste exato momento, deputado Sareta, estão reunidos no Congresso Nacional, o governador do Estado, o presidente da Casa, deputado Mauro de Nadal, numa reunião com a bancada federal, com os deputados federais, senadores, e com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, para desatar esse nó que foi criado, não por nós. Nós liberamos o recurso. A Assembleia Legislativa liberou 200 milhões para acelerar a duplicação da BR-470, que é uma obra federal, não é estadual. E mesmo assim, nós, deputados estaduais, fomos buscar e aprovar a liberação desse recurso para acelerar essa duplicação dessa rodovia por onde passam riquezas catarinenses e as vidas dos catarinenses. E foi criado um embrólio, um embaraço jurídico, foi um político, um embaraço político, onde dois senadores se manifestaram favoráveis, um senador foi contra e criou um embaraço junto ao DENIT, que serve apenas para aplicar a vontade do ministro da Infraestrutura, que já se manifestou favorável à aplicação dos recursos para o lote 1 e 2, o qual nós aprovamos aqui expressamente. E agora, acabo de sair do gabinete e vi que o governador do Estado, para dar um ponto final nessa questão, falou assim, está bom, nós estamos liberando 200 milhões para a conclusão do lote 1 e 2, então eu vou botar mais 100 milhões. 50 para o lote 3 e 50 para o lote 4. O que agora vão criar de empecilho? O governador não vai só liberar 200 milhões, se for necessário, ele acabou de dizer, ao lado do nosso presidente Mauro de Nadal, se for necessário, ele bota mais 50 milhões no lote 3 e mais 50 milhões no lote 4, para agilizar também esses trechos dessa obra federal. O que será agora que vão criar de empecilho? Vão falar que o quê? Que a disputa política do governo do Estado do ano que vem está aí, começou agora em 2021, e que esses recursos não podem ser aplicados, porque senão fortaleceria, entre aspas, a figura do governador. Pelo amor de Deus, senhores, fizeram da 470 uma politicagem barata, num ato que a Assembleia aqui matou no peito e que o governo do Estado também matou no peito, que é parar essa sangria de morte na 470 todos os dias. Parabéns ao governador do Estado, que calou a boca aí de um ou outro político, que só sabe fazer palanque em cima disso daí, e que colocou recurso, que fez valer a vontade do catarinense, que transita pela 470 e que vê morte e acidente todo dia. Parabéns à Assembleia Legislativa, que aprovou os 200 milhões, e tenho certeza, deputado Berlanda, aprovará mais, se for necessário. Se for necessário colocar mais 50, 100 milhões, a gente aprovará, porque é prioridade de Santa Catarina a 470. Agora, não pode todo mundo ser favorável. A Assembleia é favorável, o governador é favorável, a bancada federal dos 16 deputados é favorável, dois senadores são favoráveis, um é contra, aí para tudo. Para tudo. Por causa de uma antecipação de um debate político eleitoral, que deve acontecer o ano que vem, e que não pode ter na 470 o lombo para fazer essa discussão. Pelo amor de Deus, não façam isso. Parabéns ao deputado Mauro de Nadal, que saiu daqui da presidência e acompanhou o governador, lá no Congresso Nacional, para desatar essa briguinha política desnecessária que foi criada. Quem passa pela 470 todo dia, não quer ouvir mimimi, está cansado de conversinha fiada. São mais de 100 mortes por ano. Senador, pelo amor de Deus, vamos botar a mão na consciência. Vamos falar para esse denite de Santa Catarina, que é a nomeação do senhor, para botar a mão na consciência e aplicar logo esse recurso. Isso é necessidade, é prioridade de Santa Catarina. A BR-470 é a prioridade das prioridades em Santa Catarina. Isso já na vinda do ministro Tarcísio, em 2019 foi dito isso em Itajaí, por nós, deputados estaduais, e corroborado por ele. Quer dizer, nós todos fazemos a nossa parte. Os prefeitos querem a conclusão do lote 1 e 2, que são os mais encaminhados. Quando você faz uma reforma na sua casa, você conclui a primeira etapa, conclui a segunda etapa, para depois concluir a terceira etapa, e não deixa tudo inacabado. É de etapa por etapa. Aí fizeram disso uma disputa política eleitoral, pelo amor de Deus, nas nossas costas, sob as nossas vidas. Um ato nobre do governo do Estado e da Assembleia Legislativa, em olhar essa rodovia federal, que mata um monte de catarinense e moradores do Vale do Itajaí todos os dias. Então vamos parar de fazer disputinha política pré-eleitoral com um tema tão sério. Fica aqui os meus cumprimentos e os parabéns. ao governo do Estado e ao senhor governador, que calou a boca, calou a boca, falando assim, o problema é dinheiro? Então vou botar mais 50 milhões no lote 3, mais 50 no lote 4 e acabou a discussão. Vamos aplicar o recurso de uma vez? Porque ele quer aplicar. Nós da Assembleia queremos aplicar. Mas parece que nem todos os representantes catarinenses querem, por causa da questão política. Então fica aqui meu recado, que a gente aqui não está para fazer brincadeira. A gente está aqui para trabalhar para o cidadão catarinense. Outra coisa, eu quero agradecer os deputados, membros da CCJ, por terem aprovado, passou agora de manhã, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional da nossa iniciativa, que torna de execução imediata, torna de execução imediata, as emendas impositivas para os municípios que decretarem situação de emergência ou calamidade pública. O prefeito da sua cidade, cidadão catarinense, falando de uma forma bem simples para todos podermos entender, decretou situação de emergência, decretou situação de calamidade pública por causa de uma ventania, de uma forte chuva, de uma enxurrada, de uma enchente, que lá destruiu o posto de saúde, destruiu a rua, destruiu a rodovia, destruiu a escola. As emendas impositivas dos deputados estaduais, com essa declaração de calamidade pública ou de situação de emergência, devem ser executadas de imediato pelo governo do Estado, facilitando assim e agilizando o repasse de recursos para os municípios catarinenses. Uma grande conquista aqui da Assembleia Legislativa, uma proposta de emenda constitucional de minha autoria, que passou agora pela CCJ, e peço o apoio, a análise criteriosa, o aperfeiçoamento, por que não, dos colegas deputados, que tenho certeza, muitos já foram vereadores, muitos já foram prefeitos, se estabilizam com as causas municipalistas, e tenho certeza que, numa situação dessa, de calamidade pública ou de emergência, o prefeito quer o repasse de recursos rápido, ágil, para que ele possa cobrir a escola que foi destelhada, arrumar o posto de saúde, construir novas pontes que foram levadas pela enxurrada ou pela enchente, como acontece muito no Vale do Itajaí, na nossa região de origem. Em Blumenau, em todo o Médio Vale, Alto Vale, sofremos lá, periodicamente, com catástrofes naturais, e agora, com a declaração de situação de emergência, ou calamidade pública, devidamente homologada pela defesa civil do Estado, os repasses das emendas impositivas. Não só minhas, de todos os deputados estaduais, serão de forma imediata para o prefeito fazer o reparo, ganha o cidadão catarinense. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Alba. Eu só queria fazer uma colocação. Tivemos uma reunião com o senador, Jorginho, e não procede, e o nosso senador é contra esse investimento. Inclusive, ele está lá, participando da reunião agora, e está defendendo a vinda ou o investimento desse dinheiro de Santa Catarina. Próximo deputado. Deputado Sargento Lima. O asserente será dez minutos, deputado. Muito boa tarde, presidente. Três assuntos distintos me trazem a essa tribuna na tarde de hoje. São distintos entre si, porém, muitíssimo importantes. O primeiro deles ali é reforçar o agradecimento do nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a cada um dos deputados federais aqui do Estado de Santa Catarina que votaram positivamente no voto auditável. Então, eu gostaria de fazer essa colocação aqui. E também lembrar que, com exceção do deputado Pedro Kizai, do PT, que votou contra o voto dele, e nós dizemos que uma democracia tem que ser respeitada. Tivemos também a situação da dona Ângela, que antecipou o seu voto, disse que votaria positivamente. Mais tarde, infelizmente, por um erro que nós não sabemos se foi mecânico, se foi eletrônico, se foi humano mesmo, não conseguiu expressar a sua vontade através do voto, mas acabou não votando como deveria ali pelo resultado. mais tarde fez um vídeo de retratação, assistiu o vídeo, confio, dona Ângela, uma pessoa que tem um histórico dentro do Estado de Santa Catarina, é digna de nossa confiança. E, como disse o próprio presidente, muito obrigado àqueles que votaram sim e também àqueles que votaram não. Até porque, quem entende minimamente de política, viu que nós estávamos calibrando uma votação naquela votação do voto auditável. Não era aquilo que estava sendo votado ali. Nós estávamos fazendo uma calibração e o resultado foi bastante positivo para nós da direita em todo o território nacional. Mandamos um recado muito forte em relação a isso. Segundo o assunto que me traz a tribuna, é realmente aqui o assunto abordado aqui sobre a 470. Nós votamos nesta casa aqui a aprovação dos recursos a serem enviados para a rodovia 470. Lote 1, lote 2, lote 3 e lote 4. Não foi distintos. Lote 1, lote 2, lote 3 e lote 4. Ponto. Fim. Ah, eu gostaria de intervir politicamente nisso. Tudo bem? Acredite no poder da reencarnação, morra, volte numa próxima vida, faça uma faculdade de engenharia, procure um bom presidente que seja honesto, responsável e trabalhador, que acredite no seu trabalho e vá ser ministro. Politicamente, como foi bem dito nessa tribuna, não se discute esse tipo de coisa. Porém, essa decisão é extremamente técnica. Técnica ao ponto de a gente poder confessar que isso não se trata de um encaminhamento de uma obra, mas sim trata-se de uma transação envolvendo dinheiro público, empreiteiras, dinheiro público, empreiteiras, e governo do Estado e governo federal. essa é uma transação financeira. Muito cuidado para daqui uns dias, quando se vai com muita sede ao pote, alguma coisa tem o porquê dessa pressa, o porquê desse atropelo. Muito cuidado. Daqui uns dias, nós podemos estar aí, estrelando uma nova operação, que eu daria o nome para ela se fosse consultado pela Polícia Federal como o Salvador. Operação Salvador. Cuidado, os bons entendedores entenderão, não se envolvam nisso. Empreiteiras, cuidado, cuidado. Assunto esse que já corre a boca pequena em Brasília. Assunto esse que corre a boca em pequena em Brasília. Que dinheiro não falta? Tudo bem. Como foi dito aqui, existe o acordo da Assembleia, sim, o governo também quer. Empreiteiras também estão nesse rol de pessoas envolvidas nessa negociação e isso é um fato. Temos que ter muito cuidado, muitíssimo cuidado. Cuidado, pezinho, onde pisas. Porque, como o senhor disse, tem uma imaginação fértil, eu daria um bom nome para essa operação. Ou Salvador, ou voto dourado. temos que colocar o pé no freio e nos lembrarmos que isso aqui é uma situação técnica. Obras e infraestrutura, depois de aprovado o orçamento, é tecnicidade. Tecnicidade e pronto. São números apresentados, quantos acidentes teve na rodovia, ou se existe uma diferença de um terreno para o outro, se precisa se fazer apropriação. que o governador tem dinheiro para colocar em caixa, isso eu sei, tenho absoluta certeza. Só o governo federal mandou 2 bilhões e 600 milhões. Só que falta dizer que não tem dinheiro. Não deveria falar que vai dar 100 dívidas, deveria falar que vai dar 300. Se a preocupação é tamanha. Ora, só que falta, só o que nos faltava alegar-se que não tem dinheiro em caixa para isso. Não é, já passou da fase política. cuidado, pezinho onde pisa, já passou da fase política. Agora é uma transação financeira entre empreiteira, entre governo federal e governo estadual. Ah, eu quero opinar sobre isso. Parabéns. Nasça de novo e vai ser ministro. Simplesmente isso. Obviamente que nós estamos aqui para agradar a todos, mas a tecnicidade tem que ser obedecida e um dia, queira Deus, seja da vontade dele, as decisões políticas não vão interferir diretamente no bom andamento do Estado de Santa Catarina e será a tecnicidade que será observado isso. Um dia isso vai acontecer graças ao nosso trabalho aqui no Estado de Santa Catarina que pregamos isso. Esse é o terceiro assunto. Esse é o terceiro assunto o qual vou abordar agora. Eu gostaria de pedir para a equipe técnica que colocasse um videozinho ali. Então acompanhe aí e você pode interagir também neste site para total transparência das nossas ações em recuperação dos 33 milhões de reais. Isso é uma campanha do governo pedindo para o cidadão interagir com ele e ajudar na recuperação dos 33 milhões. Acabei de pedir para a minha equipe, para os meus assessores no meu gabinete, transcreva um por um dos votos dos desembargadores para que eu possa enviar esse material que vai ser de riquíssimo estudo para quem está investigando onde foi parar os 33 milhões de reais. Pedi para transcrever o voto dos desembargadores. Não contente com isso também vou anexar a esse site também o resultado do relatório final da CPI dos respiradores. Podem ter absoluta certeza governo do Estado que no voto dos desembargadores de cinco desembargadores no voto que foi proferido pelos membros natos da CPI dos respiradores que investigaram esse processo lastimoso pelo qual o Estado de Santa Catarina passou. Lá o senhor vai encontrar respostas pontuais a esses e outros questionamentos que envolvem a compra dos respiradores. Quero agradecer a atenção de todos, mais uma vez frisando, parabéns a todos os deputados federais do Estado de Santa Catarina que votaram sim pelo voto auditário, ajudou a nós calibrarmos a mão para uma próxima votação que será importantíssima no Brasil, importantíssima, muito obrigado a todos aqueles que confiam nos políticos catarinenses verdadeiramente comprometidos para que o problema da rodovia 470 seja o mais rápido possível com tecnicidade e nada mais do que isso fugindo, fugindo completamente do discurso infundado político que muitos geram em torno de algo que seria para favorecer uma meia dúzia e também muito obrigado àqueles que compreenderam ali o papel desse importantíssimo dia que foi o dia da votação do voto auditável aqui no nosso país isso foi importante para todos os brasileiros muito obrigado seria isso senhor presidente obrigado deputado Lima próximo deputado Maurício Cudilac deputado Maurício está presente não havendo novos deputados inscritos entraremos no horário destinado aos partidos políticos e o primeiro partido primeiro bloco do dia o MDB partido novo por 15 minutos PSL por 7 minutos e 30 segundos bloco o PP PSB por 7 minutos e 30 segundos bloco PSD PSC por 9 minutos partido dos trabalhadores e aí o colega Neudi Sareta deputado vossa excelência terá seis minutos senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas estimados catarinenses que acompanham esta sessão no dia 26 de fevereiro de 2020 foi registrado em São Paulo o primeiro caso que se tem registro coronavírus no Brasil então tecnicamente estamos a 538 dias com o vírus circulando em nosso país desde então diversas cepas surgiram acelerando o processo de contaminação matando pessoas deixando um rastro de dor e medo e agora a variante delta que os cientistas dizem ser mais contagiosa do que qualquer outra já circulando em Santa Catarina com mais de 40 casos já confirmados e isto é preocupante uma vez que aonde ela adentrou em outros países rapidamente se transformou predominante nas variantes e nós sabemos que para conter isso a vacina é uma das medidas fundamentais e precisa ser agilizado de acordo com o centro de prevenção e controle de doenças dos Estados Unidos que indicou que a variante delta é quase tão transmissível quanto a catapora os estudos do órgão mostra que a delta tende a se propagar de forma mais rápida que as demais cepas podendo causar doenças mais graves nos não vacinados e possui maior probabilidade inclusive de infectar imunizados por isso que as medidas são importantes e fundamentais os protocolos que sejam seguidos esta semana a DIVA diretoria de vigilância epidemiológica aqui de Santa Catarina divulgou uma nota com orientação e relatando a preocupação com a possível volta de lotação de leitos em função desta variante o secretário de estado da saúde também remeteu correspondência inclusive recebi na condição de presidente da comissão de saúde correspondência manifestando essa preocupação portanto é hora de vacinar de não relaxar ministério da saúde precisa agilizar a entrega das vacinas e os municípios aplicá-las com rapidez tem alguns municípios que dão exemplo nisso fazem vacinação todo dia esticam a noite quando tem vacina fazem final de semana alguns ainda insistem em ser mais burocráticos mais lento mas é preciso portanto que a gente agilize essa vacinação que é uma forma de conter a pandemia vacinar agilizar enfim tomar todas as precauções necessárias diversas cidades já estão avançando inclusive para a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos aqui em Santa Catarina nós tem a meta de até o final de agosto vacinar todos até de 18 anos para cima e é preciso encerrar o quanto antes para iniciar também a faixa de 12 a 17 anos inclusive uma forma de confundir a população às vezes o município no afã de querer mostrar um percentual maior parece que até virou disputa essa questão de mostrar percentual ignora a população até 18 anos e fala já vacinamos 80% da população sim daqueles mais de 18 mas os de menos de 18 estão todos aí para vacinar então isso confunde dá a impressão que já está bom já vacinou mais de 18 lembrando que nós aqui no estado apenas 25% chegou à segunda dose então a imunização completa está longe de chegar ainda é preciso de fato agilizar para que a gente possa ter essa vacinação e ainda sobre isso eu quero comunicar que amanhã no âmbito da comissão de saúde nós teremos uma audiência pública essa audiência foi proposta inclusive por nós da bancada do PT onde além de debatermos o cenário atual da pandemia no estado haverá uma discussão com gestores que sobre a questão de dar amparo àqueles que sofreram que estão com sequelas de doentes inclusive os parentes que perderam seus entes queridos eu quero lembrar inclusive que sugeria a criação para o estado de Santa Catarina de centros de tratamento de referência para a reabilitação de pacientes com sequelas da covid-19 cujo objetivo é atender aqueles que tiveram sequelas decorrente de infecção pelo novo coronavírus e precisam de acompanhamento de orientação e acompanhamento de profissionais é importante portanto essa audiência que vamos realizar amanhã e eu quero dizer também que no âmbito nacional já foi criada inclusive uma associação das vítimas da covid também aqui em Santa Catarina essa entidade também foi motivadora desse pedido dessa audiência que vamos realizar amanhã que convido aqueles que querem acompanhar pela TV Assembleia pelo Youtube e também a todos os deputados de forma poderão participar de forma direta muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Nildiz Sareta finalizando o horário destinado aos partidos políticos esta presidência suspende a sessão até as 16 horas suspensa a sessão e sim a sessão a sessão a sessão a sessão Legenda por Sônia Ruberti